Eu saí de casa pra me ir numa esquina pra falar com meus amigos Quando eu cheguei lá a polícia me parou Eu mandei chamar minha mãe Minha mãe chegou e me perguntou O que foi meu filho? Eu já te avisei Pra você sair dessa esquina, o polícia respondeu Oh minha senhora, o seu filho estava aqui na esquina Fumando um baseado, agora ele fica aqui chorando Vou levar ele pra DP Quando eu cheguei lá o delegado tava lá Começou me interrogar, falando que eu tava preso Que eu ia sentar na cadeira pra falar O homem da capa preta, comecei a gritar Oh mãe, me tira daqui Oh pai, me tira daqui Oh mãe, me tira daqui O que foi meu filho? Eu já te avisei Pra você sair dessa esquina, o polícia respondeu Oh minha senhora, o seu filho estava aqui na esquina Fumando um baseado, agora ele fica aqui chorando Vou levar ele pra DP Quando eu cheguei lá o delegado tava lá Começou me interrogar, falando que eu tava preso Que eu ia sentar na cadeira pra falar O homem da capa preta, comecei a gritar Oh mãe, me tira daqui Oh pai, me tira daqui Oh mãe, me tira daqui Oh pai, me tira daqui east eia 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 Obrigado.